Pessoal, boa noite. Eu tô aqui na estrada do Ceramista. Essa estrada é muito perigosa. Muito acidente aqui nessa estrada, mas essa estrada precisa de muita sinalização. Um dos grandes perigos dessa estrada é que lá embaixo, nós vamos chegar lá daqui a pouco, tem uma lagoa de um lado, é a chuva, né? Então, enche as lagoas, transbordam e a pista tá cheia d'água. Então, o que acontece? Pra quem tá viajando e não sabe, vem correndo, vem com tudo, acaba se deparando com essa poça d'água e acaba até capotando com o carro, ou, enfim, outra coisa do gênero, né? Então, assim, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tem esse trevo aqui, essa curva aqui também, entendeu? Tem essa curva aqui. Já estourou os dois pneus, com certeza é buraco, tá? Buraco. Então, assim, nós vamos chegar, daqui a pouco nós vamos chegar ali na água, na pista. Vocês veem aqui, ó, eu, por exemplo, não sei onde tem, eu sei que tem, eu já passei por ela. Ela tá mais à frente. Então, pra quem não sabe, vai cair na poça. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha só. Isso, olha só que loucura. Ó. Uma pancada forte ali. Um buracão ali, ó. Só Deus, hein. Só Jesus, como eu falei pra vocês. Até molhou ali o coivo, vou tentar usar o ar-condicionado aqui. O água aqui. O buraco, ele deu uma pancada. Deixa eu só limpar aqui. Um ar aqui, pra eu poder enxergar bem. Consegui limpar. Vocês viram? Então, eu falo pra vocês, essa estrada aqui, essa estrada é do demônio. Não anda nessa estrada. Esquece essa estrada aqui. Estrada ceramista. Esquece isso. Que é a estrada do demônio. Carro capota aqui, gente dorme. Pessoal dorme. Tem, ó, um cara lá embaixo, com o pneu do carro estourado. O outro ali no trevo furou os dois pneus. E eu acabei de bater no buraco ali na poça. Tá? Tem o rio, ou seja, a lagô, tá jogando água de um lado pra outro da pista. Então, se você tá numa velocidade 140, 720, e tá com o carro cheio de família, você não vai conseguir. Então, esquece essa estrada ceramista. Vai lá por dentro da cidade. Porta lá por dentro da cidade. Esquece essa estrada. Essa estrada é do cão. Estrada é do demônio, essa estrada. Tô falando porque, ah, eu dirijo tranquilo. Pode vir, você pode dirigir tranquilo. Mas o carro que vem na sua direção, não tá tranquilo, não. O cara não sabe. Não tem experiência da estrada, vai acabar se arrebentando. Então, é um conselho que eu dou. Sai fora dessa estrada. Sai fora dessa estrada. Essa estrada não é boa, não. Eu confesso pra vocês. É a última vez que eu tô passando aqui por essa estrada. É a última vez. Porque eu tava ali no Imperial. Então, eu tô indo pra Dores de Macabu. Tô indo pra Dores de Macabu. Então, eu resolvi ir por ela. Porque eu tava perto ali do Imperial. Mas não vem por essa estrada, não. Pelo amor de Deus. Você ama sua família. Você quer vida. Não vem por essa estrada, não. Essa estrada não é de Deus, não. Olha só como é que os carros andam aqui. Andam fervendo. Porque essa pista, ela é deserta pra caramba. É mato de um lado, mato do outro. É perigoso. É assalto. Carro bater de frente com você. Essa questão lá, dessa água lá, que tá invadindo a pista de um lado pro outro. Então, assim, não vem não. Não vem não com a furada. Ó, é horrível. É uns buracos que eles tapam e depois esses buracos voltam de novo. Não vem por essa estrada, não. Essa estrada aqui é maldita. Essa estrada é cheia de problema. Tá? Tô falando pra vocês. Um monte de carro já capotou aqui. Batida. Batida mesmo fatal. Carro pegando fogo. Não vem não. Vem não com a furada, ó. Vem não com a furada. Só vou filmar ali até... Vou filmar pra você até a ponte ali. Não vou mandar com o farol baixo aqui, não. Eu na volta, eu vou vir lá por Uraí. Eu não vou... Eu não vou passar por essa estrada. Eu não quero ficar na estrada aqui, ó. Eu tenho outro carro aqui, ó. Aqui, ó. Outro carro na frente, ó. Ó. Outro carro aí. Eu não sei se tá parado por alguma coisa. Ó. Sei lá. Deu merda aí, ó. Vamos ver aqui. Tem que encerrar o vídeo, pessoal. Que eu tô ajudando o rapaz aqui, ó. Estourou o pneu aqui, tá bom? Um abraço aí pra todos. Tchau.